O estilista japonês Issei Miyake, que teve uma carreira de sucesso de mais de meio século, morreu aos 84 anos. Uma funcionária de sua empresa em Tóquio anunciou nesta terça-feira que a morte aconteceu na noite do dia 5 de agosto, sem dar mais detalhes. Segundo a mulher, o funeral de Miyake já aconteceu apenas na presença de parentes, de acordo com seus desejos, e não há planos de uma cerimônia pública. Miyake integrou o grupo de jovens estilistas japoneses que deixou sua marca em Paris na década de 1970. Ele foi pioneiro no uso de roupas confortáveis de alta tecnologia, deixando de lado a grandiosidade da alta costura em favor do que ele chamava simplesmente de fazer coisas. Nascido em Hiroshima em 1938, Miyake tinha sete anos quando os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica em sua cidade em agosto de 1945. Sobreviveu à explosão, que deixou quase 140 mil mortos, e abriu a porta para o fim da Segunda Guerra Mundial, após o lançamento de outra bomba nuclear contra Nagasaki três dias depois. Ele criou o Miyake Design Studio em 1970 em Tóquio, e pouco depois abriu sua primeira loja em Paris. Na década de 1980, no auge da carreira, Miyake começou a experimentar com materiais como plástico, metal, arame e até papel artesanal japonês. Legenda Adriana Zanotto